Olá, pessoal! Bora pra mais um vídeo. Eu sou o Carol Atequita, seja bem-vindo ao meu canal, o Atequitadev, onde eu tô aqui toda semana compartilhando dicas de tecnologia, carreira freelancer, carreira internacional. Tem muito conteúdo legal aqui pra você. Qual será a linguagem ideal pra aprender programação? Se você tá começando, com certeza essa dúvida já passou pela sua cabeça. Ou se você já tá no mercado, com certeza essa foi uma das suas primeiras dúvidas. Será que existe uma linguagem ideal, uma linguagem mais fácil? O que acontece se eu escolher a linguagem errada já no começo? Se você espera uma resposta fácil pra essas perguntas, esse vídeo não é pra você. Agora, se você quer entender profundamente o raciocínio por trás de uma escolha estratégica pra sua primeira linguagem de programação e quer uma opinião sincera e honesta de quem tá aí há 12 anos no mercado, bora pro vídeo. Então, vamos lá! 2022, você quer aprender a programar, tá vendo esse mercado de tecnologia com muita oportunidade, você navega pela internet e começa a ver um monte de curso. Curso de Python, curso de JavaScript, curso de Kotlin, curso de Java, do básico ao avançado e você fica perdido. Caramba! Nunca imaginei que tivessem tantas opções de linguagem de programação. O que eu faço agora? Qual que é a melhor linguagem, a linguagem ideal pra eu começar? Uma das características dos vídeos que eu sempre trago aqui no canal é passar uma opinião sincera e te fazer pensar, pra que você não tenha que terceirizar ali as suas decisões. Então, eu não vou trazer uma resposta direta, ah, é Python, é JavaScript. Eu vou te falar como que você deve pensar estrategicamente. A primeira coisa que você deve entender é que as linguagens têm características diferentes, por isso elas têm aplicações diferentes e, em consequência disso, elas têm demanda de mercado diferente. Esse é o ponto-chave que você tem que entender pra conseguir fazer essa escolha de uma forma estratégica. Agora, se você me perguntar, existem linguagens mais fáceis do que outras? Existem linguagens com sintaxe mais otimizada, que são menos verbosas, menos burocráticas? Que sim, a gente pode dizer que elas são mais fáceis, tem a curva de aprendizado mais fácil pra que você consiga aprendê-las. Mas uma coisa que você precisa entender é que esse não deve ser o único fator a se levar em consideração pra que você escolha a sua primeira linguagem. A verdade mesmo é que não existe uma linguagem ideal em um contexto genérico. Existe a linguagem ideal para o seu contexto específico. E é isso que a gente tem que analisar. Isso quer dizer que não, não existe uma resposta fácil e direta que vá te falar, poxa, a melhor linguagem é X ou Y. Você deve considerar alguns fatores pra tomar a sua decisão. O primeiro fator é versatilidade, depois curva de aprendizado, depois mercado e comunidade. Com esses fatores, você consegue fazer uma escolha consciente da primeira linguagem. Vamos falar então sobre o primeiro deles, versatilidade. Escolher uma linguagem versátil é algo extremamente estratégico. Quando a gente fala em versatilidade, é uma linguagem que pode ser utilizada pra vários propósitos, pra vários nichos. Um ótimo exemplo de linguagem versátil é o JavaScript, porque ele pode ser utilizado no front-end, no back-end, em desenvolvimento de jogos ali e até desenvolvimento de aplicativos. Ou seja, com uma linguagem você tem vários propósitos. É uma linguagem extremamente versátil. Isso com certeza é muito legal, mas não quer dizer que sabendo o JavaScript, você vai ser front-end, back-end, desenvolvedor de jogos e desenvolvedor de aplicativos. Só que você utiliza uma linguagem que é utilizada pra várias aplicações. E nesse ponto, a gente também precisa entender que isso também não quer dizer que se você escolher uma linguagem que não é versátil, que isso necessariamente seja uma coisa ruim. Depende muito do seu contexto. O Swift é uma linguagem que não é tão versátil assim, porque ela é utilizada nas tecnologias da Apple. Então, você vai utilizar o Swift para desenvolvimento iOS. Você não consegue utilizar o Swift por enquanto em back-end, em front-end, nem nada disso. Então, você tem uma aplicação específica para a linguagem que é desenvolvimento iOS. E aí, falando sobre isso também, porque eu sou desenvolvedor iOS, muitas pessoas me perguntam se podem começar a aprender a programação logo com o Swift. Eu não acho que tenha nada de errado em escolher Swift como a sua primeira linguagem. Desde que você saiba que você está fazendo uma escolha específica, desde que você esteja focado realmente em desenvolvimento iOS. A questão é que muitas pessoas não têm a maturidade ainda para fazer esse tipo de escolha. Por isso, escolher uma linguagem nichada é um pouco arriscado sim nesse começo. Eu até tenho um vídeo no canal onde eu falo sobre os nichos do mercado de tecnologia para você se orientar quando você estiver começando. Para quê? Porque é muito importante você entender qual nicho você quer atuar para que você consiga fazer essa escolha estratégica. Então, eu acho que é muito importante você se orientar nesse começo para que você consiga fazer escolhas mais estratégicas na sua carreira. Isso, com certeza, vai te ajudar e muito. E não só isso, tá, pessoal? Eu tenho vários vídeos no canal aqui de roadmaps para você entender ali o roadmap de cada nicho que também vai te ajudar a entender se aquela área tem... Se você tem uma identificação com aquela área ou se você não tem. Vai te ajudar a tomar essa escolha de entender aonde você tem mais afinidade para você começar a focar os seus estudos. Muitas pessoas acham que para atuar no mercado de tecnologia você precisa saber programação. Mas isso não é verdade. Você pode atuar nesse mercado que está bombando sem saber programação. E a área de UI e UX é uma ótima opção para você entrar nesse mercado que está cheio de oportunidades. Quem chegou no meu canal agora pode não saber, mas eu sou entusiasta em UX. Eu já fiz alguns cursos e até a minha graduação foi em design gráfico, depois que eu fiz transição de carreira. O foco da UX é proporcionar uma melhor experiência do usuário, seja num site ou aplicativo. Isso quer dizer que mesmo que eu não atue nesse segmento hoje, ter esse conhecimento é muito importante para quem lida com interfaces. No caso, desenvolvimento mobile e front-end, que é o meu caso. Então, isso me favorece muito hoje em dia. O curso de UI e UX da Cubus Academy é uma ótima opção para quem quer se aprofundar sobre esse assunto e até construir um portfólio com seus primeiros projetos. Para você saber mais, é só acessar o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e com o meu cupom você ainda consegue 10% de desconto. Se você ainda está em dúvida sobre o curso ou não, eles têm uma série de materiais gratuitos que vão te ajudar, inclusive no minicurso. A gente falou então sobre versatilidade. O segundo fator seria considerar a curva de aprendizado. Hoje em dia, se a gente pegar as principais linguagens ali, não tem muita diferença em relação à curva de aprendizado, porque são linguagens modernas, são linguagens com sintaxes otimizadas ali. Ou seja, você tem uma maior familiaridade em relação à escrita humana, o que ajuda demais nessa questão do aprendizado. A sintaxe de uma linguagem seriam as regras de escrita daquela linguagem para que você consiga se comunicar ali com a máquina. Linguagens que têm sintaxes mais amigáveis são fatalmente mais fáceis de aprender. Contando uma breve historinha aqui para vocês. Antigamente, a linguagem oficial da Apple era o Objetivo C. Eu costumo dizer que essa linguagem é uma linguagem orientada a post-its, porque a sintaxe era realmente horrível. E esse, com certeza, foi um dos motivos da Apple ter introduzido o Swift, para trazer uma linguagem moderna ali com a sintaxe mais otimizada, para atrair mais a comunidade desenvolvedora. Porque o Objetivo C era realmente uma tristeza. Hoje, inclusive, eu posso dizer que nem se utiliza mais o Objetivo C. Só em projetos legados ali, cada vez mais a Apple vem reforçando para que os códigos sejam refatorados ali em Swift. Então, essa é a tendência do mercado. Cada vez mais as linguagens vão se tornando otimizadas. Então, cada vez mais essa curva de aprendizado não vai ser um fator assim tão determinante. Além da sintaxe, algumas linguagens são mais verbosas do que outras. Como, por exemplo, o Java e o C Sharp. Isso quer dizer, basicamente, que você tem que escrever mais código para chegar no mesmo resultado. Então, se você pegar um código em Java e Kotlin que faz a mesma coisa, em Java você vai escrever muito mais do que em Kotlin. Um exemplo legal que a gente pode levar em consideração a questão da curva de aprendizado é, por exemplo, pensando no mercado de desenvolvimento de jogos, sem considerar aí a questão mercadológica de demanda. Se eu estivesse começando hoje, nesse mercado de desenvolvimento de jogos, com duas opções, mais, Unreal e Unity, qual delas eu escolheria pensando na questão de curva de aprendizado? Com certeza, a Unity, porque ela trabalha com C Sharp, que é uma linguagem moderna e muito mais tranquila de aprender do que o C++ que a Unreal utiliza. Principalmente porque o C++ é considerado por alguns autores aí como uma linguagem de médio nível, ou seja, nem é considerado uma linguagem de alto nível, ou seja, muito mais complicada ali de aprender. A curva de aprendizado é um pouco mais difícil, por quê? Quando a gente fala em nível de linguagem, baixo, médio e alto nível, quanto mais alto o nível da linguagem, mais próximo, mais ela se assemelha à escrita humana. E quanto mais baixo for o nível da linguagem, mais ela vai se assemelhar à linguagem das máquinas. Por isso, se eu ter uma linguagem que se assemelha muito mais à escrita humana, ela vai ser muito mais fácil de assimilar e aprender. Apesar de tudo isso que foi dito, eu acho que esse fator ali, curva de aprendizado, ele deve ser um fator mais de desempate do que um fator decisivo. Afinal, você não vai aprender uma linguagem só porque ela é considerada fácil. Então, o terceiro fator que a gente deve levar em consideração, que é um dos mais importantes, é com certeza o mercado. Eu falei anteriormente que Java é uma linguagem verbosa. Mas se a gente for levar isso para essa esfera de mercado, a gente vai entender o quanto isso pode mudar. Apesar de Java ser uma linguagem verbosa e um pouquinho burocrática nesse sentido, Java tem um ótimo mercado ali. Principalmente, uma característica muito boa para quem está começando. Java tem muitas oportunidades para iniciante. Aliás, eu acho que é uma das linguagens que mais tem oportunidades para quem está começando. E na verdade, é só você parar para pensar a quantidade de bootcamps que você vê ali para treinamentos em Java gratuitos na internet, justamente porque as empresas estão precisando capacitar pessoas para entrar nesse mercado. E esse fator mercadológico é muito fácil de você poder verificar. Então, para esse vídeo não ficar datado, eu vou ensinar como vocês podem fazer isso utilizando uma ferramenta muito boa que é o LinkedIn. É só você fazer uma pesquisa no seu nicho, por exemplo, desenvolvimento back-end. Procura lá em vagas no LinkedIn e vê quantas vagas aparecem para cada tecnologia. Falando do momento atual, em 2022, porque é claro que isso pode mudar, você vai ver muito mais vagas para Java do que para PHP ou Kotlin back-end. Então, você vai ver que Java tem um mercado muito grande com muitas oportunidades. E principalmente, uma característica muito boa é a porta de entrada. Então, você vai ver que tem muitas vagas ali para júnior em Java, que realmente faz toda a diferença para quem está começando. Porque não adianta você ver aí pessoas vendendo curso falando, ah, tem muitas vagas no mercado de tecnologia, mas cada linguagem é um contexto específico. E existem linguagens que têm muita demanda, mas demanda para profissionais sêniores. Você quase não encontra ali porta de entrada para esse mercado. Por isso, é muito importante analisar também a barreira de entrada para que você consiga fazer uma escolha estratégica na sua carreira. Um exemplo legal que a gente pode ver na prática, essa análise, seria o seguinte. Vamos supor que eu quero ali iniciar uma carreira como desenvolvedor back-end. Qual linguagem eu escolheria hoje, pensando no momento atual que eu estou hoje, né? Se a gente for olhar aquele primeiro fator de versatilidade, com certeza eu iria escolher o JavaScript, porque é uma linguagem extremamente versátil ali que eu posso utilizar no back-end. Então, faz todo sentido começar pelo JavaScript. Mas se a gente for fazer aqui uma análise de mercado e buscar por vagas back-ends, a gente vai ver que a gente vai encontrar muito menos vagas para back-end que utiliza ali Node do que vagas para back-end que utiliza Java. Então, Java tem uma demanda de mercado muito maior do que o JavaScript para o nicho que você escolheu, que seria o nicho back-end. Já deu para entender que escolher o nicho é muito importante para que você consiga fazer essa escolha mais estratégica. Agora, se você não sabe, está em dúvida de back-end e front-end, faz todo sentido escolher o JavaScript, que é uma linguagem que você pode utilizar nos dois. Então, você vai escolher uma linguagem mais versátil, que você pode entender ali qual nicho você quer focar e até você pode ser um desenho mudador full-stack, utilizando ali o JavaScript no front-end e no back-end. Mas a gente precisa também desmistificar, porque isso não quer dizer que se você escolheu o Java hoje, se você quer ser back-end hoje e estudando você descobre que, ah, poxa, eu não gostei de back-end, eu quero ser front-end. Isso não quer dizer que tudo que você estudou vai ser perdido. A base é compartilhada entre as linguagens, a lógica da programação, a forma como você estrutura os algoritmos, o seu raciocínio como programador, essa base vai ser compartilhada. Por mais que você tenha que aprender outra linguagem, que você vai migrar de nichos ali, você vai carregar esse conhecimento que vai facilitar e muito na sua jornada. Só para vocês terem uma ideia, tá? Eu tenho 12 anos de mercado e eu já passei por várias linguagens. Eu comecei com o ActiveScript, fui para PHP, trabalhei com Objective-C, trabalhei com JavaScript também, hoje trabalho com Swift e estou aprendendo Kotlin hoje. E a gente tem que entender que a gente tem que estar aberto ao aprendizado. Mas se você fizer uma escolha estratégica no seu começo, isso pode ser muito importante e te ajudar e muito a você conseguir a sua primeira oportunidade. Então o que eu venho reforçando aqui desde o início do vídeo é que é uma série de fatores que vai fazer com que você faça uma escolha mais estratégica que vai te ajudar nesse começo. A gente falou sobre versatilidade, falamos sobre culpa de aprendizado, falamos agora sobre o mercado que tem um peso muito grande ali na sua escolha. E o próximo seria comunidade. A força da comunidade em torno de uma linguagem diz muito respeito também à sua aderência de mercado, porque quanto mais forte é uma comunidade em torno de uma tecnologia, de uma linguagem, mais melhorias e mais essa linguagem ela vai evoluir e isso é bom para o mercado e isso acaba impactando aí na aderência de mercado. Consequentemente, você que está estudando vai encontrar mais materiais de estudo, mais pessoas para te ajudar e isso é muito importante na sua jornada de aprendizado. Nesse ponto, para você entender essa questão da popularidade da comunidade de uma linguagem, basta pegar a última pesquisa do Stack Overflow, que é uma das maiores comunidades devs aí. Quais são as linguagens mais populares e você vai entender ali a nível de popularidade, de força e de comunidade em relação a essas linguagens. Uma coisa que eu posso falar com propriedade, a pior coisa que tem é você começar a estudar uma tecnologia que não tem muito material na internet, não tem comunidade, não tem pessoas para você buscar ajuda. E eu acho que se eu tivesse escolhido Objective-C com a minha primeira linguagem, eu tinha sérias chances de ter desistido no começo. Nesse ponto do vídeo, você já deve ter pensado, percebido que eu fiz esse vídeo só para falar mal de Objective-C, né? Brincadeira, pessoal, todas as linguagens são boas, paz e amor, todas as linguagens têm o seu propósito, algumas não tão boas assim, né? Mas tudo bem. A ideia desse vídeo é que você consiga entender o raciocínio por trás de uma escolha estratégica da sua primeira tecnologia, que com certeza vai te ajudar muito. Agora eu quero saber de você, qual você acha que é a melhor linguagem no seu contexto? Você acha que existe uma melhor linguagem geral? Você acredita nisso? Coloca aqui nos comentários, vamos discutir sobre isso, vamos conversar sobre isso, é muito importante que você interaja. E se esse conteúdo foi útil, se eu conseguir te ajudar com esse vídeo, não deixa de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, vai ser muito legal ter você aqui toda semana acompanhando os nossos conteúdos e o canal vai crescer cada vez mais com seu apoio. Eu espero você em um próximo vídeo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradeço o Quintena Coelho